Você já deve ter escutado sobre banho energético para fartura, para prosperidade, para abertura de caminhos, para sorte, mas hoje eu vou ensinar para vocês o banho da fartura mais poderoso que eu já conheci, tá? Quem ensinou esse banho para mim foi meu avô de santo. Todo mundo, e eu digo todo mundo mesmo, que fez direitinho esse banho aqui, conseguiu a fartura. Então hoje eu vou ensinar para vocês o banho da fartura com folha do abacateiro. Isso mesmo, a folha do abacateiro. Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, voltando o que a gente estava falando, hoje eu vou ensinar para vocês o banho da fartura feito através da folha do abacateiro, tá bom? É coisa muito simples de fazer, muito fácil. Não deixe de ficar até o final do vídeo, tá? Fica até o final do vídeo, que ao final do vídeo eu vou ensinar também trabalho que você pode fazer com a fruta abacate para alguns orixás pedindo caminhos abertos, tá? Esse vai ser o bônus hoje do vídeo. E aí voltando a falar, o meu avô de santo me ensinou como fazer esse trabalho com a folha do abacate, tá bom? Muitas pessoas pegam, utilizam o abacate e pegam as folhas do abacateiro e deixam para lá. Mas hoje, além do banho da folha de abacate, eu vou ensinar também você fazer uma linda e gostosa defumação para você entrar em sintonia, em contato com o ser superior, com os orixás, com os guias e assim por diante. Vamos começar então pelo básico. O que você conhece sobre o abacate? Quais são os benefícios do abacate? Você sabia que o abacate, o consumo dele, pode e ajuda também a diminuir a pressão arterial, afasta o colesterol, mantendo o açúcar do sangue estável, faz bem para o coração, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, contribui para o funcionamento equilibrado do seu intestino, faz bem para os olhos, ajuda a perder peso. O pessoal que está fazendo o regime, o malhando, é bom o abacate para isso, para você entrar no regime e perder peso. Previne a osteoporose, ajuda a absorver melhor os antioxidantes. Lembra que eu já havia falado sobre antioxidante? Ele auxilia também, como eu havia falado, na perda de peso para você que está fazendo um regime. Ele também é rico em fibras, potássio, sódio, magnésio, vitamina A, C, E, entre outras. Senão eu vou ficar até amanhã falando aqui sobre as vitaminas do abacate. O abacate também tem a capacidade de ativar o nosso poder intelectual, racional e também espiritual. Agora vamos entrar na parte espiritual. A fruta abacate na Umbanda é associada aos orixás Xangô e Oxalá. Agora no candomblé, ela é associada ao orixá Osang, que é o dono de todas as folhas, e também ao orixá Ogum. Pai Marcelo, através da fruta abacate, eu posso ofertar para outros orixás? Pode, pode sim, mas a gente fala que ele é associado a estes orixás, tá bom? Tem pessoas que perguntam para mim também. Pai Marcelo, sonhar com abacate quer dizer o quê? Perguntei para uma especialista em sonhos, a nossa amiga Márcia Cristina, e ela falou que o abacate simboliza a mudança e a necessidade de alterar algo naquele momento. Alguma coisa que tem que ser alterada de uma hora para outra, tem que ser rápida aquela alteração. Quando você sonha com abacate quer dizer isso, tá? Alguma coisa que tem que ser alterada urgentemente em sua vida. Também simboliza a descoberta e também a realização de algo que você estava trabalhando há muito tempo. Vamos lá então para o que vocês estavam esperando. Vamos falar sobre o banho energético, o banho da fartura, tá? Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês a folha. Eu tenho um abacateiro plantado em um vaso aqui na minha casa. Eu vou tentar colocar a foto, deixa eu ver onde eu coloco. Vou colocar aqui a foto do meu mini abacateiro, tá bom? E daqui a pouco já deve estar dando frutas. Vamos lá, aqui está a folha que eu colhi. Aí eu vou podando ele de baixo para cima para ele tentar pegar mais força e subir mais. Aqui está a folha. Não, não ficou muito legal. Deixa eu colocar aqui na minha mesa que fica melhor. Está aqui a folha do abacateiro, tá? Peguei aqui três só para vocês darem uma olhadinha, tá? Elas estão lavadinhas. Sempre quando eu faço o banho, eu lavo as folhas primeiro, tá? Folha super simples. A gente pode trabalhar as folhas frescas assim para poder fazer o seu banho. Ou a gente pode deixar secá-las para poder fazer a defumação utilizando também a folha do abacateiro. Para você fazer o seu banho da fortuna com as folhas do abacateiro é uma coisa bem simples mesmo. Mas tenta e você deve fazer dessa forma que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Não tenta substituir uma coisa com a outra porque senão não vai dar certo. Você vai utilizar nove folhas do abacateiro, folhas do abacate, como você preferir. Pegue elas frescas. São nove folhas. Você vai colocar um litro de água para ferver. E as folhas você vai deixar separadinhas, tá? Não é para colocar fervendo. Você vai deixar essa água fervendo. Quando ela começou a ferver, você vai apagar o fogo. As folhas você vai colocar em uma outra panela. E aí você vai jogar. É isso mesmo. É jogar a água fervendo em cima da folha do abacate. Não é pegar a folha do abacate e colocar na água fervendo. Tem fundamento isso, tá? É jogar por cima a água fervendo nas folhas do abacateiro, tá bom? Depois que você fizer isso, coloque um pano branco em cima. E deixa lá descansando até esfriar a água. Quando esfriar a água, você colocar a mão e estiver de morna para normal temperatura ambiente, você vai macerar as suas folhas. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui para vocês. Na minha mesa, como você vai fazer? Colocou dentro da panela. Panela sem nada, só com as folhas. Você vai pegar a água fervendo e vai jogar em cima. Coloca um pano branco em cima e deixa esfriar a água. Terminou? Tá fria a água. Tá legal? Então, você vai macerar. Como que é macerar? Olha aqui, ó. Deixa eu puxar a câmera um pouquinho mais para cima. Macerar é isso, ó. Esfregar uma folha na outra, ó. Esfrega uma folha na outra até ela pegar e se triturar todinha. Assim que ela pegar e for bem macerada mesmo, você pode tirar o que sobrou das folhas que estão todas trituradinhas e você vai dispensar em uma terra. Pode ser em uma terra de uma planta, em um jardim ou em um terreno. E a água, você vai tomar o banho. O banho tem que ser do pescoço para baixo, tá bom? Não pode jogar esse banho na cabeça. Banho do pescoço para baixo. Pai Marcelo, qual a fase da lua? Só não toma esse banho na lua minguante, tá? E tenta colocar, sempre tomar esse banho na lua cheia ou na crescente, tá? Banho é para você tomar na segunda, na quarta e na sexta. Pai Marcelo, eu queria então tomar na terça, na quinta e no sábado. Não. É na segunda, na quarta e na sexta. E fecha o ciclo, tá bom? Você vai tomar esse banho uma vez a cada quatro meses para manter a energia sempre positivada nessa sua fartura. Lembrando mais uma vez, banho do pescoço para baixo. Você vai tomar o banho na segunda, na quarta, na sexta. Parou, só vai tomar novamente. Dali a quatro meses, tá bom pessoal? Esse daí é o banho da fartura. Vamos agora então ensinar para você como fazer a defumação em sua casa. Lembrando que a folha do abacateiro também tem uma propriedade de limpeza. Não é uma propriedade de limpeza muito profunda, né? Como se fosse um magné, como se fosse um abricaminho, um para-raia, alguma coisa assim. Mas ele tem uma propriedade sim de limpeza. Mas o interessante da folha do abacateiro é que ele faz a sua mente expandir um pouco mais, tá? E você elevar mais um pouco a sua mente para o plano superior. Então, como que a gente vai fazer essa defumação? Você vai pegar e vai comprar um turíbulo ou você vai colocar dentro de um vazinho de barro. Eu utilizo muito aqui um turíbulo ou se não, de vez em quando, utilizo um oberô de barro. Que eu faço trabalhos para Ogum, para Exu, faço ali. Você pode utilizar também. Você vai colocar o carvão, botar ele em brasa e você tem que pegar a folha. A folha não pode ser fresca. Você tem que deixar a folha ficar seca. Você vai pegar a folha seca do abacateiro e você vai triturar ele todinho. Vai guardando num pote, folha de abacateiro, tá? E vai colocando ele sequinho. E você vai fazer essa defumação. A defumação será feita de dentro da casa para a porta de entrada. Porque ele está limpando. Ele vai limpar o local e vai expandir a sua mente para abertura e conexão. Para o plano mais elevado, para chegar mais próximo ao seu guia, tá? Alguma coisa mais ou menos dessa forma. É muito utilizado essa defumação com as folhas de abacate para quem é oraculador, tá? Você que trabalha com baralho cigano, com tarô, você é oraculador. A pessoa utiliza muito isso para expandir um pouquinho mais a sua mente antes da sua consulta, tá bom? O que sobrou dentro do turíbulo, você vai despachar também na terra. Tem um pouquinho, tá? Um potinho, tudo trituradinho. A quantidade. A quantidade você vai defumando, vai diminuindo a fumaça. Você vai salpicando um pouquinho mais com a folha do abacateiro triturada e seca, tá bom? Vamos agora, então, para o nosso bônus, que eu falei que eu ia ensinar para vocês um trabalho para vocês fazerem em oferenda, em agradecimento. E, obviamente, quando a gente agradece, a gente também faz um certo pedido. Esse trabalho pode ser feito para os orixás, Oxum, Iemanjá, Oyá e Oxalá. Repetindo, Oxum, Iemanjá, Oyá e Oxalá. Esse trabalho, claro, você está entregando, agradecendo algo ao orixá. Mas, ao momento que você começa agradecendo, você termina sempre pedindo algo para o orixá. Sempre dentro do seu merecimento, obviamente, né? E o que você vai precisar para fazer esse trabalho? Você vai precisar de um alguidar de louça branco, tá? Alguidar de louça branco. Mas, Pai Marcelo, qual o tamanho? Tenta comprar um alguidar grande, alguidar grande mesmo de louça. Porque vai colocar cinco metades de abacate. Como que você vai fazer? Compra três abacates, corta no meio e tira o caroço. Dentro desse alguidar, você vai colocar cinco metades. Vai sobrar uma, né? Essa é para você comer e eu vou ensinar o porquê. Tem que ter a comunhão, tá bom? Então, você vai colocar cinco metades. Vai colocar um do lado direito, um do lado esquerdo, um à frente, um atrás e um no meio. Ele vai ficar meio lotado, né? Mas é assim mesmo, tá? Que vai pegar e vai ficar. Dentro dele, você vai regar com mel. Se você for filho de Oxóssi e souber disso, olha... Mas, Pai, eu sou filho de Oxóssi. Utiliza melado de cana, tá? Quem sabe o seu orixá e é filho de Oxóssi não vai utilizar o mel. Vai utilizar o melado, tá? O melado da cana. Se você não é filho de Oxóssi, pode utilizar tranquilamente o mel. Você vai comprar também uma vela branca de sete horas e acender ao lado. Onde você pode fazer esse trabalho? Próximo à natureza, tá? Não faça em casa. Próximo à natureza. Colocou ali ao chão o alguidar. Coloca as metades do abacate. Rega com mel ou com melado. Acenda a vela. Faça seus pedidos. Começa agradecendo ao orixá, aos orixás. Se você preferir ofertar a todos, tá bom? Oferte a todos ou para um só. Agradeça e termina pedindo. Ao momento que você terminou, apaga a vela. Retira o conteúdo. Coloca em um murim branco, um pano branco ou num sacolo plástica branca. E joga fora, tá bom? O alguidar de louça pode voltar para a sua casa. Por que joga fora? Para a gente não deixar poluindo. Deixar as coisas no meio da rua, tá bom? Então, colocou, fez seus pedidos, fez sua oração, seu agradecimento, terminou, recolha tudo. Não é para fazer esse trabalho na encruzilhada não, tá bom, pessoal? Lembra daquele metadinha que ficou sobrando? Quando você chegar em casa, você vai comer da mesma forma que você colocou. Pega, olha, deu até água na boca agora. Pega o seu abacate e coloca um fiozinho de mel e come. Ou um fiozinho de melado e coma. Você está entrando em comunhão. O que você entregou ao orixá de presente, você também está comendo junto com ele, tá bom? Peça muita fartura, muita abertura de caminhos, saúde, progresso, prosperidade. Tudo de bom para você, para a sua família e para quem cerca você, tá bom? Outra coisa, o abacate, quando você cortar no meio, você tem que tirar o caroço, tá? E não precisa tirar a casca dele, não. É só cortar no meio, é com casca e tudo. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se foi só isso daí mesmo. Olha, depois disso daí eu tenho vontade de comer o abacate, hein? Deu uma loucura aí, deu uma fissura de comer o abacate. Bom, aqui estão minhas folhas. Eu já vou preparar meu banho aqui da folha de abacate. Espero que você faça também o seu banho. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você quiser, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, que com certeza eu leio todos. Posso demorar a responder, mas com certeza eu irei responder. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para todos, para todas. Fiquem com Deus. Saúde, paz.